O que eu gostaria de dizer é sobretudo para quem é jovem, quero começar o primeiro programa do ano falando com você querido amigo jovem, é, o pessoal fala, o padre Alessandro só fala com as velhas, então vou falar com os jovens agora, é, vou começar o programa falando com você, tenho uma pergunta para te fazer no começo desse ano, você está no tempo de construir ou de usufruir? Às vezes eu percebo isso nos nossos jovens, vejo que tem tantos jovens atropelando o seu tempo, caríssimo jovem, agora é tempo de construir, não é tempo de usufruir, diz a palavra de Deus que há um tempo para cada coisa, para tudo na vida há um tempo, Cada coisa há um momento, diz a palavra Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher Há tempo para cada coisa, tem tempo para namorar, tem tempo para casar, para tudo na vida há um tempo e é preciso sobretudo observar o tempo de Deus Você não está no tempo de usufruir, você está no tempo de construir jovem Hoje o que mais se vê na vida são jovens que não tem nada ainda Eu tenho colegas, tenho amigos, por exemplo, que me dizem assim, padre, eu ainda não consegui ter nada na minha vida E não consegui ter nada na vida em todos os sentidos Eu respondo o seguinte, nós estamos no tempo de construir E os outros, muitos outros, muitos outros jovens, não estão construindo Tem muitos de vocês, muitos de nós, que só estão usufruindo o que foi construído pelos outros Todo final de semana, balada, festa, viagens, shopping, centros Não é o tempo de usufruir, tudo passa É tempo de construir O jovem tem que pensar em estudar Tem que pensar em trabalhar Pensar em construir E sair logo debaixo da saia da mãe Na barra da saia do pai Cada um tem que fazer o seu caminho Claro, com a ajuda de Deus Mas Deus ajuda quem cedo madruga Não é esse um ditado popular que a gente conhece? Quantos e quantos jovens desempregados Mas que dormem até 11 horas da manhã Não vai conseguir emprego nunca Quantas murmurações Padre Eu já estou casado há tanto tempo E ainda não consegui nada Por que será? Porque para usufruir Você tem que construir primeiro Construa a sua vida Para você usufruir dela lá na frente E construir com Jesus Cristo Construir com Deus Se você tenta fazer as coisas longe de Deus Ah, o fracasso é certo Outra coisa importante Você não pode queimar etapas na sua vida Vá vivendo com muita maturidade Com muita prudência Com muita prudência Com a sabedoria que Deus nos dá Nos ensina Que a igreja nos ensina Por isso é importante vocês Ter uma vida De cristão Praticante na sua igreja Seja você católico Seja você católico Evangélico A igreja é mãe e mestra Ela ensina Ela educa Ela mostra o caminho O caminho que é Jesus Que diz Eu sou o caminho A verdade e a vida Por exemplo Hoje Sabe o que acontece Sobretudo nos relacionamentos Tem um homem que é casado Mas quer viver o tempo de solteiro Por quê? Porque atropelou o seu tempo E não viveu o tempo certo de solteiro E depois casou E agora quer curtir a vida de solteiro Sendo casado Esquecendo-se das suas responsabilidades Do seu compromisso Quantas e quantas vezes Acontece isso em nossas vidas, né? Você se casa antes da hora Casa-se antes do tempo Se relaciona no tempo errado Sexualidade desenfreada Tudo no tempo errado E depois quando chega o tempo De viver a vida de casado Você quer viver a vida de solteiro Ah padre, eu sou casado Mas eu quero aproveitar a vida Porque eu não aproveitei Ah, ah E tem alguns jovens casados Inclusive Que dizem pra mim assim Você entende, né padre? Eu não, não entendo Não me coloca no meio dessa confusão Porque eu não sou casado Sou casado com a igreja Desde o começo Da minha vocação De quando eu quis ser padre Eu soube do meu compromisso Da minha responsabilidade Desse meu casamento E agora como padre Ainda que eu faço agora 14 anos de padre Daqui a alguns dias Eu não posso me esquecer Da minha responsabilidade E meu compromisso Não é? 13 anos Eu que sou padre Eu estou falando que é 14 Porque é 14 Vocês não sabem da minha vida Você precisa saber Qual que é o tempo Que você tem pra construir E qual que é o tempo Que você tem pra usufruir Você precisa entender O seu tempo Por isso A minha dica de hoje É que você aproveite O tempo Que o seu pai Está te ajudando Por exemplo O seu pai E sua mãe Está apostando em você Te preparando Para o futuro Então sai da internet Sai do Facebook Vá à luta Pra tentar ser alguém Na vida Sai um pouquinho Do WhatsApp São poucas as pessoas Que tem essa oportunidade Você tem Você que tem aí A faculdade Que o pai paga O tio paga O irmão paga A mãe Dá um ralo Dá um duro O pai Porque quer ver O seu futuro melhor E você não sai da internet Vive no WhatsApp Mandando videozinho Pra um Pra outro Vive nas redes sociais Não Que triste Aí vai pra faculdade Toma nota fraca É nota baixa Porque não estudou Não está aproveitando o tempo De construir Não está usufruindo o tempo Da construção Que o pai A mãe está te dando O irmão O tio Alguém Algo amigo Em que você está gastando O seu tempo Jovem Está perdendo o seu tempo Em que? Você está se enganando Você na verdade Não está sabendo Sabendo usufruir Na hora certa E o pior Não está sabendo também Construir na hora certa Eu digo sempre Que quem planta Colhe Se você plantar Banana Vai colher banana Se plantar feijão Vai colher feijão Ninguém planta banana E colhe arroz Quem planta amor Colhe amor Quem planta caridade Colhe a caridade Quem planta o perdão Colhe o perdão E assim vai A palavra de Deus A palavra de Deus Hoje para nós é essa Para mim também Para eu Para eu que sou jovem Para você É preciso descobrir O tempo de Deus Na nossa vida Para que possamos Construir E usufruir Da felicidade Que Ele quer Para todos nós Porque Porque